Nas profundezas do mar, nas florestas de Madagascar e nas savanas africanas, habitam animais com uma aparência muito exótica. Alguns são tão raros que se acredita estar em extintos ou em perigo iminente de extinção. Eu vou mostrar-lhe 10 animais que você não vai acreditar existir. Número 10. Michino. O Agfish, também chamado Agfish, é um animal invertebrado raro que habita as profundezas dos oceanos. Este peixe curioso é parte da família de peixes agnados, isto é, peixe que não tem mandíbulas. Parece bastante peculiar, porque eles podem ser confundidos com enguias, mas são extremamente diferentes. Os Michinos parecem bastante hostis e muitas vezes são categorizados como um animal bastante feio e grotesco. Número 9. Macacos sem nariz de Mianmar. Esses macacos são encontrados no norte da Birmania. Sua principal característica é a sua falta de nariz, algo que os torna particularmente interessante para primatologists. Ela só ocorre neste pequeno grupo. Estima-se que a única família que existe com esse recurso tem apenas cerca de 300 indivíduos. Então ele se torna automaticamente uma criatura extremamente rara. Não tem nenhum tipo de benefício conhecido e, além disso, pode causar problemas, devido a alta precipitação que poderia causar desconforto. Número 8. Aranha-caranguejo. Aranha-caranguejo japonesa, também conhecido como caranguejo de pernas longas ou macrocheira kainferi, é um enorme crustáceo conhecido ao longo das suas pernas e a força das suas garras, que de acordo com a ciência para alcançar maiores crocodilos pressão, também pela forma triangular de seu escudo e seu alto sentido auditivo, combinado com um sistema de pelos estrangeiros que capta as ondas sonoras distante, ainda mais distante do que recebem os ouvidos. Número 7. Coelho do mar. O coelhinho do mar é uma lesma aquática que habita os mares das ilhas filipinas, Japão e Papua Nova Guiné. Seu nome científico é Joruna parva e sua expectativa de vida vai de alguns meses a um ano. O Joruna parva pertence à família dos nude branques, o que significa branqueas nuas. Todas as espécies desta família de moluscos não possuem escudo, respiram através de branqueas, localizadas em diferentes partes do corpo e têm cores muito impressionantes. É venenoso para que eles não tenham predadores naturais. Número 6. Peixe-cabeça transparente. O peixe de cabeça clara, ou também conhecido como peixe barril, habita as profundezas do nordeste do Oceano Pacífico. Seu nome científico é Macropina microstoma e apesar de ter sido conhecido desde 1939, foi fotografada viva pela primeira vez em 2004. Sua cabeça transparente é preenchida com líquido e é o lar de grandes olhos em forma de barril, que pode girar para frente e para cima. Número 5. O capi. É nativa do nordeste da República Democrática do Congo, na África Central. Embora parece que um cavalo por sua posição e forma, ou suas cores para uma zebra, é um primo distante do girafa, um fato que é confirmado. Se olharmos para a cabeça e no rosto, onde mais de suas orelhas e focinho vai perceber, que é uma espécie em extinção e é conhecido de sua existência desde o final do século XIX, estima-se que eles oscilam entre os 5 mil e 10 mil espécimes. Hoje em dia, um grande esforço é feito para obter sua reprodução em cativeiro. Número 4. Polvos Dumbo. Dumbo, polvos pelágicos, polvo de gênero, o que significa viver no fundo do mar, ou estão flutuando ligeiramente acima dela, atingindo até 5 mil metros de profundidade. Existem 18 espécies de polvos Dumbo, e todos eles têm suas barbatanas localizados nas laterais de sua cabeça, dando-lhes uma grande ouvidos. Seu corpo é semi-translúcido e muito macio, para suportar as altas pressões da profundidade marinha. Número 3. Pinocho de sapo. Este sapo foi descoberto relativamente recentemente na Indonésia. Foi nomeado pelo bico, que tem em seu focinho, e o usa para se comunicar com outros membros de sua própria espécie. Sua descoberta foi quesal, como foi encontrado por um herpetologista em cima de um grande saco de arroz. Número 2. Gerinuk. O gerinuk, girafa gazela, também chamado gazelle de valer, é um mamífero que habita as savanas da África Oriental, principalmente semi-árido Tazânia, Somália, Etiópia e o resto das áreas continente negro-orientais. Apenas o nome dele significa na língua somalha e girafa-pescoço, a característica mais marcante do gerinuk, e que juntamente com seus cachos estilizados, pernas finas, olhar de penetrante e crânio pequeno, dão uma graça e presença muito particular. Pensa-se que seu corpo evoluiu dessa maneira para competir com outras espécies. Número 1. Formiga panda. Nem é um panda, nem uma formiga. Na realidade, este inseto é uma espécie de vespa sem asas, que está à beira da extinção. Devido a sua aparência, é tremendamente atraente para algumas presas e, embora possa fazer uma coleta de ovos de até 2 mil indivíduos, não é suficiente. É um animal tremendamente pequeno, por isso geralmente passa muito despercebido para o olho humano, porque quase não atinge um centímetro e meio no máximo. Só é encontrado na parte central do Chile. Ainda não conhecemos 100% dos animais da nossa natureza. Certamente continuaremos nos surpreendendo com a descoberta de novas espécies. Bem, a menos que continuemos destruindo, porque o risco de extinção para muitos é iminente. Muito obrigado por sua atenção, compartilhe, inscreva-se e até a próxima. Obrigado.